O Deus, o nosso Deus é o Deus do impossível, o nosso Deus é o Deus do impossível, fala quais estrelas, fala quais estrelas, bateu o vento e o mar, igual o nosso Deus, não há. O Deus maior que o nosso Deus, o nosso Deus do cativo faz o livre vencedor, alma do ferido, só ele pode restaurar, igual ao nosso Deus. Não há, é o Deus de maravilhas, operando o que impedirá, operando o que impedirá, é o Deus de maravilhas, que o outro vai ressuscitar, que o outro vai ressuscitar, é o Deus de maravilhas, igual ao céu da luz, igual ao céu da luz. O nosso Deus é o mesmo que ontem e hoje, será eternamente. Ele abriu o mar vermelho, libertou o Morifés e o povo de Israel, do cativeiro de Faraó. Ele livrou o sagrado de Mesaque Abed-Negra, da fornalha de Fara. Ele livrou Daniel na torre dos leões. Ele deu a vitória para Josué, derrubando as muralhas de Jequicó. O Jesus não anda pela fé, então pela fé, receba, receba a sua vitória. As promessas do Senhor, receba. 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 Vamos aplaudir para a Maravilha. Aí, igual a honra, como agora. Obrigado. Obrigado. Obrigado a você. Obrigada, Nacinho. Obrigada, Orbeira. Obrigada. Um beijo. Amo vocês. Mama. Obrigada. Muito obrigada. Deus abençoe, gente. Amém. Deus abençoe. Vamos aplaudir para a Maravilha. No palco doido. E na TV. Para você.